E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de combate para iniciante, simulador de voo de combate para iniciante. Estamos aqui no A10, como o próprio título diz, pouso por instrumento ILS. Vamos colocar uma dificuldade aqui que é a noite, que é o certo com baixa visibilidade. Baseado na informação teórica que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, vamos tentar pausar aqui. Vamos escolher a nossa pista de pouso. Observa aqui o nosso plano de voo, por isso vamos fazer uma alteração aqui. Aumentam as luzes aqui. Beleza? Vamos aqui no painel de CDU. Vamos clicar em Navy. E aqui no painel da frente, CDU, diverge. Vamos para Kutassi. Beleza? Kutassi, Hanway 8, ILS 7975, Takan 44, 134 é a frequência da base. Warning, autopilot. É, está ventando para foder aqui, pessoal. Como vocês podem observar aqui, criou-se um novo waypoint. Isso aqui é o waypoint do diverge. Está sendo copiado. É, bora lá. Vamos tentar... Espera aí que o trekking não está configurado para ele olhar aqui para trás. É, pera aí, senhor. Desculpa aí. Caraca, filho. Deixa eu não conseguir, não. Ah, beleza. Ligado. 109. 75. Beleza. Vamos diminuir o volume aqui. Do ILS. Beleza. Hanway 8, né? Hanway 8. Tá vendo o alinhamento aqui? Só consertar isso aqui, que ele está mal alinhado. Um pouquinho mais, para... Pronto. Pera assim. Quando essa seta aqui maior chegar aqui e essa barrinha estiver alinhada, você vira para a direita. Vamos descer para 5 mil. Observa ali. Essa linha maior tem alinhada e a seta vai para a direita, que é a Hanway 8. Como aqui diz, ó. Hanway 8 e 26. ILS 75. ILS já está ligado. Só esperando alinhar ali. Vamos fazer um pouso por ILS. Na base de Kutassi. Kutassi F3. Kutassi. Ford 1-1. Requestra de assistência de navegação. Na base de assistência de navegação. A frequência é 134. Kutassi. Ford 1-1. Requestra de assistência de navegação. Para lá, alinhando. Visibilidade 0. Aqui a seta se movimentando. E essa barrinha vai ficar bem aqui no meio. Desligar isso aqui. Quanto menos luz na cara aqui, melhor. Vamos virar para a direita. Vamos começar a descer, porque já estamos a 16. Um pouquinho para a esquerda. 5.000 pés. 4.000, 3.000. De novo para a direita. Vamos alinhar aqui. Descer para 2.000. Estamos a 12 milhas. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para você ver o negócio. Aqui ó. Essa seta aqui está dizendo para você subir, rapaziada. Soba um pouco. Bora lá. Soba até ela alinhar lá de novo. Vai lá, descendo. Beleza. 10 milhas da pista, 10 milhas da pista. E ela descer de novo. Kutasi, Ford, 1, 1. Inbound. Ford, 1, 1. Kutasi, fly heading 263. Ford, 0. QFE, 29.76. Runway 08. Ok, alinhamento horroroso, né? Mantenha. Para a direita. Para alto. Está baixo demais. Um pouquinho para a esquerda. Alinhar de novo. Beleza. Vamos tentar manter isso aqui, apesar de eu achar que está torto. Ford, 1, 1. Clear for visual. Tata Tower. Kutasi, Ford, 1, 1. Requestra de landing. Aqui agora, seja que Deus quiser. Bora lá, senhores. Vamos ver se o alinhamento valeu a pena. Desce. Sobe. Ali está pedindo para subir. Sobe. Começa a descer de novo. E você não enxerga nada. E você tem que confiar no instrumento. Vai que você consegue. Opa, está aqui, está aqui. Um pouquinho mais... Altitude, altitude. Um pouquinho para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda. Nossa senhora. Vai que você consegue, filho. Tenha fé. Desalinhado, mas você consegue. Isso que é pouso. Puta que pariu, filho. É. É. Mala. Pézinho no freio. Devagarzinho, devagarzinho. Bom, de ele essa aqui não teve nada, né, senhores. Foi, foi na mão mesmo. Na unha. Vou ter que fazer outro teste, senhores. Só sair aqui. Aqui. E o alinhamento lá foi uma meleca, né? Mas, pausamos, senhor. E L.S. Na unha. E um pouco de L.S. Mas o sentido básico é isso aí. Valeu. Fui.